Olá, bom dia. Eu tô espirrando, sabe? Sabe o que eu tô fazendo agora, pessoal? Eu tô tomando banho de sol. É, você sabe por quê? Aqui onde eu moro é muito frio. E aí, tem só alguns diazinhos, sabe? Alguns meses de verão. Daí minha mamãe me coloca aqui, e aí eu levo o banho de sol nas perninhas, levo o banho de sol nos bracinhos, né, bebê? Cadê, bebêzinho, mamãe? Cadê? Mostra os quiquinhos e os vovós e os priminhos. Mostra como você já tá glandona e buxessuda. Fala assim, a minha mãe tá me dando tanto leitinho, eu tô ficando bem gordinha, sabe? Aqui minha boquinha. Aqui minha boquinha linda. Né, mamãe? É, bebê lindo. Cadê a bebê linda, mamãe? Olá, fala assim, eu tô com um pouquinho de sono. Né, bebê? Tô com um pouquinho de sono, sabe, Kils? É, mas a minha mamãe tem que me deixar aqui um pouquinho. E fome. Olha, eu supando o dedinho. Olha, eu supando o dedinho. Eu tô com fome, gente. Minha mamãe vai dar meu peitinho agora, tá bom? Tchau. Olha a minha mamãe aqui. Hello. Agora eu vou dar de mamãe, tá? Vamos ver vocês. Pronto, vamos lá. Olha aqui, eu supando o dedinho aqui. Pra vocês aí, ao vivo. Aí, ó. Ó, eu supando meus dedinhos. Né, bebê lindo? Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.